Então, a senhora Júlia Dias vai falar com nós sobre o livro dos médios. A senhora Júlia é vice-presidente, a primeira vice-presidente da Uso de São Paulo. É também presidente do Centro Cultura e Documentação e Pesquisa do Estatismo Eduardo Carvalho Monteiro que fica na amena dos Goiás, dos Goiás, no canal do Paulista. Boa noite a todos. Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe nesta noite, agora em seguida. Eu sempre agradeço a oportunidade de estar aqui, verdadeira. Eu conheço a casa ao longo de décadas, acompanhamos o trabalho dos nossos queridos amigos Francisco Nobres e Daniela Nobres. E temos assim uma inspiração muito profunda pelo trabalho que eles realizam ao longo de muitas décadas. Só posso dizer, muitas décadas. Eu, hoje, vou te falar sobre o livro dos médios. Este ano, com o Estúdio de Outros, nós estamos comemorando o 150 ano do livro dos médios. Então, nós estamos fazendo assim uma apresentação do livro dos médios. Tenho certeza que muitos estudaram, fizeram curso de educação mediúnica, ou do Estúdio e Prática da Mediunidade, que não conhecem o livro dos médios. Mas outros, provavelmente, não conhecem o livro dos médios. Então, vamos, em conjunto, relecorarmos o que diz o livro dos médios e os ensinamentos que o livro dos médios nos traz. O livro dos médios, o livro dos médios, o primeiro livro, a codificação de Ana Kardec, que é o livro dos médios. O livro dos médios, o primeiro livro dos médios. O livro dos médios e os médios nos traz no dia 18 de abril de 1857. Então, oficialmente, esta é a data, vamos dizer assim, da fundação, da existência do Espíritu sobre a face da Terra. Então foi convencionado que essa seria a data em que nós consideramos como a fundação ou a existência do Espiritismo. Depois do livro dos Espíritos de 1857, nos próximos anos Kardec começou a estudar, a pesquisar e também receber mensagens espirituais através de diversos métodos que seriam material para formatar o próximo livro. E antes de ser lançado o livro dos Vébios, ele lançou instruções práticas sobre as manifestações espíritas que seriam o embrião do livro dos Vébios que viria posteriormente. Mas já era um estudo preliminar sobre a mediunidade. Depois veio o que é o Espiritismo, em 1859, que é um livro muito importante para aquele que deseja conhecer o que é o Espiritismo de uma maneira simples. E também é um livro muito grande. É um livro pequeno, onde as respostas são dadas em forma de perguntas e respostas para facilitar o entendimento das pessoas iniciantes. Aí quando foi, em 1861, Kardec lançou o livro dos Médicos. Mas antes de falar aqui, o livro dos Médicos é o segundo livro da codificação, quero falar para vocês que o livro dos Espíritos, ele é composto de quatro livros, dentro de um livro. O primeiro livro, dentro do livro dos Espíritos, ele está desdobrado por um outro livro que nós conhecemos o nome de Gênesis, que contém um estudo e também uma parte científica da doutrina espírita, onde há um aprofundamento, um desdobramento do estudo sobre Deus, Espírito, matéria, formação dos mundos e etc. E também no livro a Gênesis, que desdobra essa primeira parte do livro dos Espíritos, então vem trazer lá no final o estudo sobre os fenômenos medúnicos ou fenômenos paranormais realizados por Jesus para o nosso enfrento. E é segundo o entendimento da doutrina espírita. A segunda parte do livro, ou o segundo livro, do livro dos Espíritos, fala justamente dos Espíritos, da emancipação da alma, do desdobramento, portanto, e fala também da mediunidade do bem-espírito, etc. E da possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. E esse segundo livro é que está desdobrado nesse livro que hoje nós vamos falar, que é o livro dos médicos. Então, além nós temos dentro do livro dos Espíritos, os princípios basilares da doutrina espírita, e nós temos assim a visão mais genérica, vamos dizer assim, a coluna vertebral da filosofia espírita, toda está dentro do livro dos Espíritos. E os desdobramentos foram trazidos nos demais livros que nós conhecemos, a codificação. Então, e a terceira parte, ou o terceiro livro do livro dos Espíritos, justamente são, didaticamente assim colocadas, são as leis morais, que são as leis da sociedade, a lei da destruição, a lei do trabalho, a lei da justiça, do amor, da caridade, são todas aquelas leis, a lei da conservação, todas as dez leis que são, didaticamente colocadas para a nossa compreensão e para que nós possamos, entendendo, estudando e colocando em prática, conseguimos formular e também organizarmos uma sociedade mais justa e mais feliz. Então, essa parte moral, das leis morais, o desdobramento nós encontramos justamente no livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, o último livro, o quarto livro, que está dentro do livro dos Espíritos, nós conhecemos o seu desdobramento com o nome de? É o último livro, o último livro, o céu e o inferno, né? Porque é uma resposta de um livro que, na verdade, não foi Kardec que deixou, que imprimiu, aliás, ele deixou os escritos e a sua esposa e seus amigos, que eram os continuadores, todos os continuadores, das sociedades parisenses e as pessoas espíritas, então, fizeram uma criagem nos seus escritos, nas suas mensagens, nos seus estudos e ali, então, publicaram o material com nove obras postas. Mas, na verdade, nós vimos a codificação que complementa o livro dos Espíritos, que é o livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, depois o dos métodos, depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, depois vem a Gênese, aliás, foi então o céu e o zero, e, finalmente, vem a Gênese de Allan Kardec. Então, esses são os livros da codificação. Mas, além dos livros que são chamados outros da codificação, também Kardec deixou o livro chamado Espiritismo, na sua expressão, mais simples, também tem a Viaje Espírita de 1862, está aqui em destaque, porque temos um livro editado no Brasil separadamente, mas, na verdade, ele faz parte da revista Espírita, que são os doze anos da revista Espírita, toda a produção do laboratório experimental de Kardec, que ele publicava mensalmente com o nome de revista Espírita. Então, a cada ano, se juntava, todas as, vamos dizer assim, mensalmente, a revista, e depois, nós publicamos isso e isso veio na França, depois foi traduzido para o gênero português, também para outros idiomas, então, nós conhecemos a revista Espírita em 12.11, que tem um material precioso para a complementação e o entendimento dos livros da codificação. Às vezes, nós não temos, assim, muito interesse em estudar a revista Espírita, mas, na medida que nós estudamos, primeiro, os livros básicos, que é o livro dos Espíritos, o Evangelho do Espiritismo, o livro dos Médicos, o Céu e o Inferno e a Gênese. Depois, vamos estudar também o livro chamado Obras Póstumas, que tem matérias de estudos super importantes lá dentro. E, depois disso, é hora de estudarmos a revista Espírita. Aí, vocês vão ver como nós vamos entender melhor tudo aquilo que está no livro, principalmente no livro dos médicos e também no livro dos Espíritos. Então, dito isso, vamos falar, então, do livro dos médicos. O livro dos médicos, então, é o segundo livro da codificação. Ali está, no sábio símbolo, o primeiro livro editado, em 1861. E, antes, saíram as outras capas mais modernas hoje, para quem viaja ou, se quiser, tem um tempinho, não tem tempo de ficar folheando o livro, nós temos até em CD, para ver o carro, para estudar os livros da codificação. Nós temos todos os livros hoje, até em CD, que é uma maneira, também, uma outra maneira de estudar, de ouvirmos os livros da codificação. Então, o livro dos médicos, isso é uma figura de caderno. Essa imagem, vocês estão lendo, foi um livro que eles receberam pelo correio. E, dentro desse pacote, estava o livro dos Espíritos, encadernado, e com uma... uma mensagem de alguém que achou este livro, leu o livro, e havia sido deixado por uma outra pessoa, que é justamente por onde vai começar o filme dos Espíritos. O próximo filme que eu ligo dos Espíritos, é o filme dos Espíritos. que você lançava lá no YouTube. Então, começa com alguém querer se suicidar. Ali na ponte, supostamente, seria lá no Rio Sena, mas a imagem foi filmada aqui, no Rio de Janeiro mesmo, em São Paulo. Eu não sei se está indo ali, não é para que você se suicidava, mas, pelo menos, a água está suja. Então, se não morrer na terra, é o que é contaminado ali. Não é isso? Então, e aí, uma pessoa, vendo que o outro vai se suicidar, no filme, ele pega o livro e lhe dá. Mas, na mensagem, essa mensagem foi contada por Inaís Silva, Inaís Silva, no livro O Espírito da Verdade. Eu, olha lá no índice, vocês vão ver sobre esse papo. Que o Inaís conta, essa história, é um livro do Emmanuel, mas, em conta a historinha, é o Inaís, contando o que aconteceu. E o Kardec, então, essa pessoa foi salva, porque ele encontrou um livro em cima do muro. Ele ia pular o muro para cair no rio Senna, e aí, na hora que ele colocou a mão, ele lê um livro. E esse livro, então, ele escreveu, este livro salvou a minha vida. E ele agradece. Depois, ele manda esse livro para o Kardec pelo correio. E é justamente a hora que o Kardec estava desanimado. ele e a sua senhora, porque eles estavam atravessando um problema muito difícil na sociedade. O problema sempre existe em todas as partes do mundo. Continuaram, e continuam existindo, mas naquela época também. Existiam, existem problemas todos. Kardec tinha que editar os livros, tinha um trabalho muito grande a ser realizado, mas não faltavam pessoas que criticavam o trabalho. Se hoje, o escritismo ainda não é muito bem compreendido, imagina naquela época. Quando o escritismo chegou, e, de uma certa maneira, quando o Kardec lançou os seus livros, o livro dos Espíritos, depois ele foi lançando os outros livros, assim como muitos se tornaram espíritas, muitos combateram o escritismo, e o Kardec estava numa, vamos dizer assim, numa situação difícil, inclusive em relação à administração da sociedade para exercer os espíritas. E foi justamente neste momento que ele recebeu o livro com a sua esposa, Dona Adelino Bede. E aí, os dois, conversando, disseram, puxa, o livro salvou a vida e nós aqui estamos tristes, chateados, porque nós temos muitos problemas, estamos sendo atacados, estamos sendo incompreendidos, né? Aí ele diz a história que eles respiraram e disseram assim, vamos continuar a nossa luta. É o que muitas vezes nós sabemos, né? Na hora que você está no momento mais difícil da sua vida, vem um amigo trazer uma boa palavra, né? Ou então, chega alguém, ou para a leitura, chega uma mensagem, hoje, é comum, chegar uma mensagem de cima, no e-mail, na internet, justamente na hora que você está passando por um momento difícil na sua vida, né? Então, essa é a imagem, lembrando esse momento que Kardec recebeu, o livro, né? Com a dedicatória, com agradecimento, de alguém que ia se suicidar, e não se suicidou, porque o livro, a gente chamou as suas mãos, ele leu o livro, começou a ler, e aí ele sim desatou. Continua a ouvir. O livro dos médios, quando ele foi publicado, Kardec dizia que estava realmente necessitado. Kardec não é outro, eu não sei sabe, a gente fala Kardec, mas Kardec foi o codificador, porque a doutrina é dos espíritos, são os espíritos que trouxeram, a doutrina aqui, hoje não vamos contar que bem que isso aconteceu, mas é muito interessante a didática e a metodologia, que tinha que fazer todo o espiritual para fazer chegar até nós o livro, todos os livros da codificação, principalmente os livros dos espíritos. Mas, naquela época, a mediunidade começou a surgir indistintamente em diversas partes do mundo, incluindo, naturalmente, na Europa, de uma maneira muito confundente. Antes da codificação, diz o Emmanuel, no livro Seatranus Médiuns, que o mundo espiritual se fez presente no planeta Terra de uma maneira muito confundente, como se fossem os soares prometas e o mundo espiritual pesava sobre o mundo material, para dizer, gente, nós existimos, nós estamos aqui, nós podemos interagir com vocês. Então, os fenômenos aconteciam, fenômenos de efeitos físicos, havia fenômenos de levitação, tinha o seu Daniel, o Dr. Holmes, que levitava, saia de uma janela do terceiro andar e entrava pela outra janela. Existia um fenômeno de materialização em muitas partes do mundo, então, um falava, o outro falava. Também aconteciam os fenômenos de barulhos, chamados de réquis, ou ráquis, que faziam os barulhos que vinham das paredes, móveis que levitavam. Já pensou essa mesa com todo esse peso levitando aqui? Claro que todo mundo ia sair morrendo, não é, Dona Helena? Mas, eram os fenômenos de efeitos físicos que aconteciam. Então, foi uma época em que o mundo espiritual se fez sentir, assim, de uma maneira muito forte para sacudir o sentido das pessoas do mundo inteiro. É um fenômeno que não aconteceu localizadamente, mas acontecia indistintamente em todas as partes, na América, na Ásia, na Europa, em todas as partes acontecia isso. E o Cadete disse que antes do livro dos médiums, os médiums que recebiam as manifestações mediúnicas, seja por psicofonia, seja por psicografia, ou os médiums de efeitos físicos que provocavam os fenômenos de efeitos físicos, etc., eles não tinham uma disciplina e nem um entendimento da mediunidade. Então, as coisas aconteciam de uma maneira sem um entendimento maior. É como se nós não conhecessemos nada sobre mediunidade, se nós conhecemos a mediunidade, o médico, se ele educa a sua mediunidade, ele vai deixar se jogar pelos espíritos pelo chão, deixar o espírito fazer o que o espírito obsessor quiser daquele médico? Não, porque nós educamos a nossa mediunidade, começamos a compreender a mediunidade, trabalhamos com a nossa mediunidade, melhoramos a sintonia com os espíritos melhores, porque a mediunidade está a razão direta da sintonia e da afinidade. então se nós nos tornarmos melhores, claro, nós vamos sintonizar com os espíritos melhores. Então, Kardec diz que a partir do livro dos médicos, ele sentiu que Kardec era assim, não só ele dava as orientações, mas ele visitava os núcleos nascentes. o núcleo nascentes, o núcleo espírita, nascentes que ele se refere, não eram núcleos naturalmente organizados, não tinham, não eram um centro espírita organizado como nós conhecemos o dia de hoje, mas eram médicos que despontavam aqui e acolá e começavam a receber as suas mensagens. Era uma época, foi uma época que assim se fez necessária no planeta ou terra. era um aprendizado inicial para que pudéssemos melhor compreender os fenômenos da mediunidade. Na época de Jesus, nós, vendo pelos relatos do Evangelho, quantos fenômenos mediúnicos Jesus ali promoveu, não foi? Também, Jesus fez a transseção de uma pessoa que era considerada uma pessoa monática, uma pessoa que deixava se cair no fogo, na água, em qualquer parte, era alguém que estava completamente com uma possessão, que estava debaixo de uma subjugação, tem que ver o segundo narrado do Evangelho em que Jesus foi lá e mandou que o Espírito impuro pudesse deixar aquela pessoa em paz e a pessoa então colocou seu estado normal, natural e a obsessão então foi embora. Assim como outros fenômenos de efeitos físicos promovidos por Jesus. Então, a mediunidade sempre existiu. A mediunidade sempre nós tivemos ao nosso lado em todos os povos em todas as épocas, só que para a compreensão de como isso pode ser entendido do que é, como é e como nós vamos trabalhar esse relacionamento entre o mundo material e o mundo espiritual certamente depois do tratado chamado livro de dos médios. Então, o próprio Kardec diz que nós mesmos, ele dizendo, pudemos constatar em nossas excursões, nas nossas viagens, a influência salutar que esta obra exerceu sobre a direção dos estudos espíritas práticos. Diz ainda, assim, as decepções e mistificações são muito menos numerosas do que outrora, porque ela inspirou os meios de frustrar as artimanhas dos espíritos enganadores. Então, foi esta obra que começou a disciplinar a minimidade. Diz aqui o diversos pesquisadores que foram verificar os fenômenos que aconteciam na época. Teve alguns pesquisadores que foram lá para tentar derrubar a tese de Kardec foram lá tentar demonstrar que aquilo era mistificação, era fraude, era charlatanismo, etc. E acabaram se convencendo dos fenômenos espíritas e se tornaram espíritas. E o próprio Richer mesmo, ele diz que o maior tratado que ele conheceu sobre aquilo que ele estudava eram os fenômenos paranormais e ele chamava de metapsíquica porque era a lei da nossa psique, ele chamava de metapsíquica porque o maior tratado que apareceu era realmente o livro de Kardec, o livro dos médicos. Também, a importância do estudo até os nossos dias para o estudo da educação mediúnica que qualquer curso de mediunidade o livro básico ainda continua sendo o livro dos médicos que irá ao Kardec. Eu vou assim mostrar para vocês muito rapidamente né? Temos mais uns quais os meus não é? Eu vou mais ser a primeira parte do livro dos médicos Kardec começa questionando existem espíritos porque é a base a existência do espírito é a base porque o livro trata da mediunidade e a mediunidade é uma faculdade que permite um encarnado né? um médium de ser o intermediário de um espírito desencarnado um espírito desencarnado né? porque nós temos também espírito desencarnado porque todos nós vamos dizer assim genericamente nós temos uma mediunidade nós somos médiums não no sentido de trabalho para o trabalho mediúnico muitas vezes nós chegamos com uma tarefa mediúnica então ou uma missão como no caso do Chico Xavier então são médiums especiais são médiums que vêm com uma tarefa definida ou com uma missão definida dependendo do grau de evolução do médium do Chico Xavier outros espíritos mais elevados mas a grande generalidade de nós que temos mediunidade nós chegamos aqui com uma mediunidade tarefa mediunidade de trabalho né? quem tem essa mediunidade ostensiva é um médium que ele pode ter mais ou menos mediunidade mas genericamente falando todos nós somos médiums porque somos capazes de interagir nos nossos pensamentos uns com os outros só quantas vezes nós estávamos pensando em alguém e aí alguém liga pra você não é verdade? você andando no município de março no meio daquela multidão se três ou duas vezes você encontrar a mesma pessoa pode tratar de fazer a amizade porque alguma coisa tem pra vocês se reajustarem não é? é a sintonia e a afinidade nós vamos encontrar no meio de uma multidão de pessoas justamente aquela pessoa se você passar dois metros pra cá você não a ver se você passar um segundo antes ou um segundo depois você não consegue encontrar a pessoa não é? então mas nós temos essa sintonia e também essa vamos dizer assim uma afinidade com determinadas pessoas e nós somos capazes de interagir nos nossos pensamentos porque nós todos emitimos pensamento o Kaiter disse ondas pensamento e essas ondas pensamento conforme diz o André Luiz são ondas eletromagnéticas que todos nós emitimos colocamos e colocamos no ar e aí nós somos capazes de interagir uns com os outros todo mundo aqui está pensando sabe espero que estejam pensando estejam mais focados no que eu esteja falando mas todos estão pensando e nós somos capazes de interagir se chegar alguém com um astral bem baixo se chegar alguém triste chorando e contar uma história muito crítica todos vocês vão ficar triste chorando porque as palavras sentidos sentidos nós interagimos com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos então nesse sentido nós somos todos bem Kaiter fala sobre ele nessa primeira parte como maravilhoso e sobrenatural ele vai eu digo ele mas são os espíritos as mensagens são todas espirituais os espíritos ensinam como que acontece o laboratório do mundo espiritual como que acontece as materializações do fenômeno de transporte como que eles conseguem se tornar visíveis né então é um fenômeno muito maravilhoso sobrenatural também ele fala nessa primeira parte sobre o método que em que Kardec apresenta regras e normas eficazes para propaganda difusão e estudo metódico do escritivo esse capítulo eu creio que todos devemos ter principalmente aqueles que são expositores de novos e no espírita porque é um capítulo muito importante e interessante para o nosso aprendizado né e também conhecer essas regras e essas normas essa metodologia aqui trazida pelo Kardec e no outro capítulo em falsas do sistema ele apresenta as diversas interpretações que deram lugar os fenômenos espíritas e ele vai analisar os três sistemas que ele catalogou com esse estudo na segunda parte do livro são 32 cartões que fazem parte da segunda parte experimental e aí ele divide em cinco núcleos esse no primeiro núcleo ele vai falar dos fenômenos e a teoria dos fenômenos né da ação do destino sobre a matéria quando somos o espírito não acua sobre a matéria nós acuamos tanto gente que nós temos que agora de adorizar não tem as doenças psicossomáticas né os sentimentos de ódio de raiva de ressentimento todos os sentimentos negativos nós somos capazes somatizar em forma de enfermidades diversas né taquicardias problemas cardíacos enfim todas as doenças nós podemos até podemos ter em germe algumas doenças que fazem parte vamos dizer assim de uma exteriorização daquilo que nós trouxemos como uma forma de resgate nessa internação tudo bem mas os pensamentos negativos sentimentos de raiva ódio etc pode fazer com que essa infemunidade poderia ser mais leve mais light essas infemunidades podem ser acentuadas né tem gente que tem a mesma doença não leva a doença mais ou menos bem né e a outra pessoa entra numa depressão muito grande exatamente porque o espírito age sobre a matéria e nós espíritas agimos sim nos nossos sentimentos e etc então ele trata justamente da ação sobre a matéria e ele vai estudando tudo isso até chegar na mediunidade nas diversas espécies de mediunidades também explica toda a parte de efeitos físicos como funciona então o estudo da mediunidade aborda um amplo estudo acerca da mediunidade seu conceito classificação né distinto de mediunidade que nós algumas mediunidades nós conhecemos né evidência todo mundo sabe o que é uma evidência tem gente que escuta o espírito pode pode audiência né nós podemos ter uma mediunidade psicografia psicofonia o espírito falando através da nossa fala né e enfim tem mediunidade de cura também tem pessoas que tem um magnetismo potencial magnético é e a sua vontade melhor ou mais bem direcionada é capaz de curar de trocar vamos dizer assim substituir uma célula doente ou uma célula sã que ele transmite através do passe né então são diversos tipos de mediuns também tem o médium de pintura mediunidade muito fundido né a psicofintografia tem o os médiums cantores tem diversos médiums que recebem eles não sabem nada de notas musicais de repente eles recebem uma música com notas musicais etc então tem diversos tipos de mediunidade que faz o estudo depois do terceiro núcleo ele vai falar sobre o estudo o exercício mediúmico aí desde este capítulo vem a formação dos médiums né também da obsessão os inconvenientes dos perigos da mediunidade mas o que deve ter algum perigo vocês acham que tem perigo aí só tem perigo se a gente usar mal a nossa mediunidade né se eu estiver sintonizado com os espíritos obsessores espíritos de interfeito e se os espíritos sintonizam conosco pela lei de sintonia afinidade então se eu não estiver com uma pouca sintonia claro eu só vou me sintonizar com os espíritos maus e aí sim eles podem até prejudicar-me existem casos até de lesão cerebral mas isso é um caso de obsessão ou de subjugação quando ele falou em subjugação depois de sete anos já de estudo e dentro do laboratório dele da sociedade parisense de estudos espíritos etc ele reformula o que está indo dos médiums ele diz não existem casos de possessão que é um caso em que a pessoa até muda de personalidade não é somente uma subjugação mas é uma possessão ou seja o espírito tomando conta não só mentalmente mas quase que totalmente do cérebro do médium ou da vítima e também agindo fazendo com que aquele médium aquela vítima haja como se fosse uma outra pessoa ele entrega até a pessoa não querer deixe de ser aquela pessoa nunca ninguém pode ser substituída isso não existe não existe aquela possessão permanente sempre que o espírito que é o senhor do seu corpo quiser ele pode reverter a situação porque ele não se desliga nunca ele só se desliga no momento da desencarnação mas se nós estivermos encarnados ninguém consegue tomar o nosso ficar é que tem alguns filmes por aí que o espírito sai e vai embora fica lá e toma fora e não consegue voltar mais isso é uma interpretação errónea em virtude dos casos de possessão tão grande que as pessoas pensam que pode acontecer isso mas não acontece né aliás todo espírito faz o que vem e entende com o outro se o dom o seu corpo deixar se ele não deixar ele não conseguiria mas a sua vontade é que não está ainda muito firme né aí tem um processo de acesso ritual de estudo tem que ter uma ajuda de uma boa casa espírita enfim para que a pessoa possa então sair desse processo obsessivo que pode ser uma obsessão simples pode ser uma fascinação que já é uma coisa mais complicada pode ser uma subjugação que já é mais complicada ainda quer dizer eu não sei se é mais complicada eu não sei o que é pior se é a fascinação ou se é a subjugação eu acho que a fascinação é pior né porque a fascinação o médico ele não acredita que ele está errado ele acha que ele está correto é o bom da verdade e não tem quem faça ele mudar de ideia porque o seu orgulho e o seu egoísmo estão muito exacerbados então ele acha que é o melhor de todos então esse eu acho que é mais difícil do que a subjugação a subjugação é uma obsessão é um estado de fraqueza do espírito mas não é de orgulho de vaidade é de imperfeição é de fraqueza é de resgate então muitos casos de subjugação é mais fácil que isso bom e aí no quinto núcleo aliás no núcleo anterior o Kardec fala das revocações primeiro ele fala da obsessão da mediunidade naturalmente sobre a moral que é médio isso é muito importante depois ele faz uma análise da produção como fazer a análise da produção não acreditar em todos os espíritos mas analisar a produção analisar as mensagens porque se o espírito achar ruim porque ele foi analisado e mandar um outro recado dizendo olha quem foi que mandou você analisar a minha mensagem e achar ruim ah pode esquecer disso aí que a coisa não é então o espírito que é elevado ele é secreto ele é idôneo ele é um espírito que não vai achar ruim se bem que alguém está analisando uma mensagem dele vai dizer que ótimo sinal que eles estão começando a ter discernimento está começando a entender melhor estão estudando ninguém vai achar ruim porque estamos analisando e de vez em quando tem mensagens que vem de expostos espíritos ou de expostos médios até muito conceituados e que você precisa analisar também porque tem um momento de vigilância não tem sem todos nós temos um momento de vigilância e de repente pode trazer uma mensagem que não é uma mensagem contralinariamente correta que não passa pelo crime da razão então aí o Kardec ensina a fazer análise não analisar não acreditar em todos os espíritos e depois ele vai falar da invocação sobre invocar os espíritos e tem gente que evoca os espíritos porque quer saber cada coisa quer saber se vai ganhar na alunaria se vai ganhar aqui o outro então aí nesse capítulo nós aprendemos que evoca uma pedra e a pedra lhe responderá por que que responde porque sempre que você evoca o espírito vai correr principalmente dependendo do que você pedir para ele na medida do nosso pensamento da nossa baixeza de pensamento correrão aqueles com o mesmo teor de pensamento então por isso que os espíritos recomendam a não evocar principalmente se for para ficar pedindo as coisas materiais e etc ele explica também as perguntas que se podem fazer quais as perguntas que se podem fazer o que convém perguntar quais as perguntas são perguntas úteis são perguntas que vão beneficiar o entendimento das pessoas que vão ajudar na evolução do progresso não dá para perguntar se a vizinha está fazendo alguma coisa errada não é verdade tem gente que gosta de ir no médio para visibilotar a vida dos familiares já imagina o que é quais são as respostas que nós trazemos bom e depois no quinto núcleo Kardec fala com a organização e direção das reuniões e de sociedades espíritas como que essas reuniões devem ser uma das coisas que ele coloca é melhor você ter cinco pessoas todas muito bem concentradas com o pensamento voltados todos homogeneamente para o bem querendo ajudar o próximo do que ter uma multidão de pessoas com o pensamento dos dispersos então aí ele vai ensinando a necessidade da concentração a necessidade de nós reunirmos os nossos pensamentos em torno do ideal e etc etc a atualidade o livro todos os espíritos eu quero terminar dizendo que nós não conhecemos nenhum outro tratado da mesma unidade com toda essa metodologia de Kardec se vocês analisarem qualquer livro da codificação ele traz uma metodologia em que leva é como o evangelho não é a doa que o capítulo 1 está onde está e o capítulo 28 está onde está o capítulo 28 todo mundo conhece depois está o diabo não é? não conhece? pedireis 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 é o primeiro capítulo que a gente vai lá fazendo pedido então tem lá vamos fazer oração prece etc pedireis eu me terei mas se nós não conseguimos entender o mecanismo do ensino e como que nós e os ensinamentos todos que nós já é que vai crescendo ele vai mostrando né? ele vai mostrando desde o primeiro capítulo e vai levando a não só mostrando as belezas apontando o mundo espiritual apontando as muitas moradas que nós podemos chegar a diferentes mundos espirituais e os mundos materiais que existem depois que ele mostra a nossa caminhada aí ele vai falar dos nossos problemas atuais das aflições atuais né? o porquê das aflições ele vai falar da concretação da expiação da evolução etc e mais pra frente quando ele chega aí ele começa a falar sobre ser perfeito ou não perfeito é o nosso pai se o nosso pai está no céu né? então ele vai mostrando a nossa caminhada então por isso que é importante nós começarmos a leitura do Anifangéu do Espiritismo lá na introdução aí vai para o capítulo primeiro, segundo, terceiro quarto, quinto ah, eu queria ver a prece bom, você pode não ver a prece mas é melhor você voltar e estudar todos os capítulos porque quando você estuda os capítulos que antecedem quando você chega lá certamente a prece que você vai fazer é diferente da prece que você vai ter antes de você ler todos os capítulos da prece do Espiritismo e assim tem uma lógica incrível uma didática incrível em todos os livros da codificação né? quem utilizar o estudo é começar pelo começar é pelo começo né? tem uma campanha na URSA que chama assim comece pelo começo todo mundo acha engraçado como vai começar pelo começo tem que começar pelo começo tem que começar pelos livros de codificação bom creio que o nosso tempo já acabou né? então a menina e nós vamos então ficar aqui nessa transparência mostrei assim muito rapidamente mas espero que eu tenha dispensado a atenção de vocês e a curiosidade para conhecer o que dizem todos esses capítulos né? sobre a mediunidade e o conhecimento da mediunidade da educação da mediunidade e também as formas de combater a obsessão está tudo lá no livro está tudo lá no livro que Jesus nos abençoe e que vocês possam ser muito felizes vocês estão achando uma carinha no que há de susto e aí e aí e aí